Muito prazer em revela Eu ainda falo de flores e declamo teu nome Mesmo os meus dedos me traem e eu disco o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei O sentimento não passa, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele maldito momento até hoje, só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Moacir Franco, grande poema Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Diz aí, vai E esse medo terrível de amar outra vez, só você E esse medo terrível de amar outra vez, só você E esse medo terrível de amar outra vez, só você E esse medo terrível de amar outra vez, só você E esse medo terrível de amar outra vez, só você E esse medo terrível de amar outra vez, só você E esse medo terrível de amar outra vez, só você E esse medo terrível de amar outra vez, só você E esse medo terrível de amar outra vez, só você E esse medo terrível de amar outra vez, só você